A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, a LDO, foi apresentada pela Prefeitura, aos vereadores e à população, durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal. A previsão total de despesa orçamentária do município será de aproximadamente R$ 1 bilhão, o que representa um acréscimo de 13,76% comparado a 2019. A proposta seguirá para a análise dos vereadores, que precisam votar o projeto da LDO 2020 antes do início do próximo recesso, previsto para o período de 1 a 10 de julho. Essas peças vão ser discutidas, vão ser elaboradas de acordo com cada secretaria. Então, os vereadores podem apresentar as emendas, então, a partir de amanhã, se começa a discutir os orçamentos para a LDO para 2020. A população também poderá participar de uma forma direta para o conhecimento dessa peça e até para sugerir, através do Legislativo, emendas para alteração, adição do projeto de lei que foi enviado aqui para casa. A LDO 2020 definirá como serão aplicados os recursos públicos no próximo ano e a população também pode participar desse planejamento, apresentando demandas e sugestões durante as audiências realizadas na Câmara e pelo site da Prefeitura. Quando as pessoas participam, essas peças enriquecem, porque aí a administração consegue concatenar todas as demandas da comunidade e fazer uma peça consistente que vá dialogar com a realidade da sociedade.